Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha então! Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins E hoje eu vou fazer um review e comparação de falantes ao mesmo tempo Deste Laney Ironheart Combo 2 e 12 Com 50 ou 60 watts, eu acho que a especificação dele são 60 watts, tá? Visão geral do que é o amplificador Amplificador de 3 canais Sendo que o primeiro canal dele é compartilhado Clean e Crunch Pra ele é como Clean Rhythm, que vem escrito Ele tem o Clean, ele tem um volume, não tem controle de ganha do Clean, só o volume do Clean E equalização de grave, médio e agudo, tá? Aí ele tem, se você alternar o módulo dele aqui, para Rhythm Ele compartilha a equalização, né? O grave, médio e agudo Ele tem um volume independente aqui no final para esse Rhythm, para esse Crunch Maravilha! E tem alguns macetes dele Ele tem push-pull no grave, no médio e no agudo do canal Clean e Rhythm, que são compartilhados, tá? Nós vamos ver como é que eles funcionam à medida que for tocando Aí ele tem um terceiro canal, que é um canal Lead É um canal Drive, que também tem controle de ganho, grave, médio e agudo e o volume E além disso, dá para você acionar na mão ou por foot switch Um pré-boost Ele tem um boost de ganho no input Tudo isso você aciona por foot switch, que é incluso com ele, tá? Daí, como controles master, ele tem um dinâmics Pelo que eu entendo, ele funciona meio que como se fosse uma presença e um ressonance juntos Ele dá uma encorpada no som, pinta um pouco mais de brilho Vou trabalhar com ele Ele tem um tone master É muito louco, porque enquanto você tem, já que você tem tone stack, né? Grave, médio e agudo, ele ainda tem um tone no final que você ajusta tudo Conforme você vai tocar num lugar que tem mais brilho, salão ou num lugar mais opaco Você controla aqui, é legal isso aqui Reverb, que é digital E, em vez de ter um master volume, ele tem um controle de potência Então você consegue tocar com ele com pouca potência Ou com a potência máxima, mas ele é por potenciômetro É como se fosse um master volume, mas é que ele entrega como se fosse um atenuador de potência, por assim dizer A configuração de válvulas dele tem três 12X7 no pré Mais uma quarta 12X7 que é inversora E duas 6L6 no power, tá? No painel traseiro, ele tem um switchzinho que muda o bias de 6L6 para L84 Caso você queira fazer a modificação Ele tem loop de efeitos com controle de nível, bypass, 0dB, menos 10dB Ele tem a entrada do foot switch, que pode ser o foot switch que vem com uso com ele Usa aquele cabudinho de 5 pinos, cabo mid E aciona todos os controles do painel O canal clean, rhythm, lead, o boost Eu acho que é isso aí, são essas funções que ele aciona no foot O foot está aqui atrás, eu esqueci de tirar de trás do aplicador, não vou pegar agora E ele também, você pode ligar foot switch com cabo P10, tá? Com TRS estéreo Daí você faz essas mesmas configurações usando dois foot switch estéreo Então, um monte de combinação no painel traseiro, ele explica bem E no manual também, essas informações O que mais? Ele tem saída para os alto-falantes, tanto para ir para o interno dele Quanto qualquer combinação de impedância que você precisar, ele tem O que eu vou fazer? Além de eu tocar com ele, com o microfonado, com os falantes dele Microfonados aqui com o Sennheiser E609 Depois eu vou fazer uma breve comparação usando o Celestion G12T e o Celestion V30 Sozinhos e combinados, tá? O rig que eu estou usando, Gibson Despot Studio O Lanning, eu acabei de falar A minha caixa Harley Benton com os dois Celestion, que eu falei E os mix Sennheiser E609 Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada Daí dos canais, válvulas, que os falantes são a HH da própria Lanning Que vem nele, foot, beleza, é isso aí Vou começar pelo cano dele então Eu vou, à medida que eu for tocando, eu vou variando o controle Eu vou brincar com o push-pull aqui, tá? Aqui eu estou com os controles todos, tá? Só o volume do canal clink não, mas o grave, médio e agudo estão na metade Agora sem fazer os falantes, só pra vocês verem como é que muda aqui o push-pull Vou fazer um... fazer alguma coisa com eles No de grave, no de agudo, eu vou perceber bem uma diferença De média eu não senti muito Eu vou dar uma equalizada nele aqui Pôr o grave tipo em 3 horas Tirar um pouco do médio, deixar em 10 horas E o agudo também em 3 horas Vamos ver o que acontece Agora eu vou fazer com a variação de falantes, tá? Música Vou abrir um pouco o reverb pra gente ver que tem um reverbzinho rolando aqui, ó Música Deu pra ver que tem, vou diminuir de novo Pra testa eu não uso muito o reverb E vou de novo fazer brigar com o push-pull Pra ver se dá uma outra modificada Por causa de eu ter mexido aqui neles, tá? Música Música Muito bem Esse foi o canal clean dele Agora eu vou para o canal crunch dele Canal rhythm, que chama, né? Música Vou começar com ele flat também, tá? Voltar ele aqui no ponto de ele tava Começando o canal rhythm com ele flat Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O ganho do canal rhythm tá na metade, tá? Eu vou diminuir um pouco e vou subindo aos poucos Pra gente ver até onde vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bacana, bem ganho, né? Vou fazer a mesma equalização que tava no clean, tá? Então grave em 3 horas Médio em 10 horas E agudo em 3 horas Música 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 Vimos o rhythm, agora eu vou para o canal lead dele Que também está com o ganho e o tone stack todo na metade, tá? Eu vou tocar assim uma primeira vez, aí depois eu dou uma mexida nos controles Pra gente ver como é que ele responde em cada situação, vamos lá Música 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 Aumentar o ganho, pôr o ganho aqui no 8 Música Música Vou botar no 7, deixar um pouquinho menos e vou brincar com o tone stack Faz o mesmo esquema, grave em 3 horas, médio em 10 horas e agudo em 3 horas Se precisar de alguma coisa eu contorno Música 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 Muito bacana, não? O que eu vou fazer, vou brincar agora aqui com o dynamics e o tone dele, tá? Pra gente ver como é que ele se comporta Música 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 Muito bem, Henrique, dá uma encorpada boa, né? Vem com o tone Música 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 Muito bacana, agora vou fazer um esquema aqui com o pre-boost dele, vamos ver o que acontece? O pre-boost tá na metade, vamos ver o que ele empurra aqui Música Música Muito bem, e esses foram os sons que esse amplificador LAN pode ter com esses diferentes falantes, tá? Deu pra vocês terem uma ideia de como soa com cada um deles, com os originais, com V30 e G2T separados e combinados E é uma experiência bem bacana, né? O resultado é bem legal Quem gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários E espero vê-los em breve, tá bom? Forte abraço e até a próxima Música Música Música